Os estudos que realizamos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, através da supervivência hospitalar dos nossos hospitais próprios, nos levou a solicitar ao governador de Estado de Santa Catarina, o governador Jorgin, a publicação de um decreto de emergência. Que decreto e o que significa isso? Nós precisamos fazer melhorias nas estruturas dos nossos hospitais próprios, em especial da Grande Florianópolis. Hospital Infantil Joran de Gusmão, Hospital Governador Celso Ramos, Carmela Dutra, Hospital Regional de São José, Hospital Santa Tereza e o Instituto de Psiquiatria. São obras que vão desde a revisão dos telhados, porque estamos tendo muitas goteiras e com isso o forro dos nossos prédios caindo, melhorias nas emergências dos nossos hospitais que estão ficando sobrecarregadas, também em função do aumento de casos de degue que temos em Santa Catarina. Nós não temos um sistema adequado de climatização, melhoria nos banheiros, nos quartos de internamento, nos consultórios, enfim, vai desde a parte elétrica, hidráulica, rede de gases. Porque a equipe técnica que trabalham dentro dos nossos hospitais são qualificadíssimas, todos os profissionais. Mas as condições de trabalho, para muitos deles, são muito precárias. Por isso, dá solicitação para que possamos estar realizando obras em caráter emergencial mesmo, com muita rapidez, para dar retorno o mais rápido possível nas melhorias das condições de atendimento dos nossos pacientes.